Pode ir? What? Salve, 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 galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês. Como é que vocês estão, rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje, pra variar, aqui eu vou fazer um vídeo diferente, eu vou falar do Shaw USD. Eu fiz uma operação no Shaw USD, é recentemente uma operação de abertura de mercado, uma operação típica que eu faço praticamente toda semana, ali quando o mercado abre. E nesse vídeo você vai conseguir aprender, literalmente, como você deve levar a sua semana. O que você tem que prestar atenção ali no comecinho da semana? Esses vídeos operacionais são grandes exemplos, são sempre uma grande experiência que eu posso compartilhar com vocês. Então, aproveita aí e vamos que vamos. 18 de março, FIMH Express, lá no Expo Center Norte, beleza? Os ingressos já estão liberados pra vocês aí, é só clicar ali no link, vai lá pro meu site pra você ter mais informações. E a gente já tá no segundo lado, então já aproveita, corre pra você pegar o preço promocional. Eu quero todo mundo lá. Vai ser uma grande oportunidade de, pô, da gente celebrar a FIMH, que é o primeiro evento presencial da FIMH. E também, você tá aprendendo a minha técnica a fundo. E de quebra, saindo de lá pronto pra ganhar dinheiro. Se você for um cara esperto e aproveitar tudo que eu vou te ensinar lá, e aproveitar todas as oportunidades que eu vou estar te mostrando, possivelmente você vai sair pronto pra ganhar dinheiro em algumas horas. Beleza? Vai ser um grande evento. Expo Center Norte, FIMH Express, dia 18 de março. Então vamos lá, vou falar aqui do Shaw SD, cara. Essa foi uma operação bem de comecinho de semana. Como vocês podem perceber aqui, ó, é uma operação que eu executei essa ordem a princípio aqui, né? Vou falar da execução. 18.39.43, tá vendo? Aqui foi a nossa execução, tá? Regra da FIMH, stopzinho fora da caixinha, canal de referência, zona neutra. Olha onde eu posicionei o meu stop, tá vendo? Aqui eu tô no gráfico M15, né? Stopzinho ali fora da caixinha, tudo como manda o figurino. O meu take profit, eu já vou adiantando pra vocês. Eu coloquei ele aqui praticamente dois níveis acima, tá? Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês aqui. Foi um take profit de dois níveis. Vamos dar um andamento aqui no trade, pra vocês deram uma olhada. O que que eu visualizei primeiro lá no gráfico semanal, né? Lá na abertura de mercado. Então eu vou colocar aqui no gráfico semanal pra vocês entenderem da onde que partiu essa entrada, né? Como vocês podem perceber, eu tenho o meu estudo aqui no SHA-USD, né? Ele começa a partir dessa velona vermelha, tá vendo? 18.78.73, 17.62 aqui o rabo da vela vermelha. Na semana anterior, né, o mercado tinha aberto pra cima dos 50%, tá vendo? Então eu vim aqui, fatiei meu gráfico, né? Dei a fatiada e ele abriu aqui em cima do 18.19. Plum, mercado abrindo pra cima do 18.19, mercado mais favorável pro início da semana, ele mais favorável pra compra. O que eu faço ali é assim, é aquilo que eu sempre falo, é dar uma mapeada pra entender o seguinte, porra, a semana tá mais favorável pra compra, mas caso o mercado retorne, qual é a região de preço que eu vou dali começar a ficar, porra, ali eu vou começar a acreditar na venda. Então eu comecei acreditando que ele ia subir, mas de repente ele virou contra, a partir dali eu acredito na venda. Então geralmente o comecinho da semana são por esses dois pontos que eu começo a minha análise. Então o primeiro ponto da abertura aqui foi o mercado abrindo pra cima do 18.19, que é o 50% da velona vermelha, e os meus alvos geralmente ficam por aqui, ó. Em alguma região aqui fatiada, do 50% do 50%, até aí perfeito. Vamos voltar pro M15 agora? Esse foi o papel da semanal. Esse estudo, cara, ele já tá feito desde o ano passado. Se você tá chegando aqui no meu canal agora, volta, assiste todos os vídeos anteriores aí que eu falo de Shao USD, de Eurodola, GBPUSD, principalmente os que eu falo de Shao USD. Essa marcação minha aqui, ela tá durando já quase um ano e meio, entendeu? Que existe essa marcação. Então eu tô bem familiarizado com essas linhas. Não dá pra te ensinar tudo nesse vídeo. Então volta lá e gole o conteúdo. Então aqui, né, eu posso colocar o meu take fatiado aqui nas regiões que eu dei a fatiada. Vocês perceberam o seguinte, eu fatiei em cima, embaixo não tá fatiado, tá vendo? Porque o preço tá lá em cima. Então eu vou fatiar só lá em cima. Aí, tá comendo o quê? É um sanduíche de pão fatiado. Quer uma mordida? Claro! Todos os princípios básicos, né, é que geralmente eu aplico da Faimate aí. Vou voltando aqui agora. Vou voltar pro gráfico M15. Então essa operação aqui, né, vocês perceberam, eu comecei ela aqui baixinho, né? Comecei com 2.500 dólares. Nesse dia, a cotação do dólar tava 5,45. Então já tava dando uma graninha aqui. Três de andamento. Como vocês perceberam, ó, essa aqui é a minha marcação, ó. As linhas em azul são marcações no semanal. E as linhas em vermelho são marcações do gráfico M15. Como vocês perceberam aqui, o que eu falei anteriormente, ó. Ele abre, ó, pra cima do 18,19. Força ali de tendência de alta. Essa linha azul aqui, ó, tá vendo, ó? É uma região de linha de Equador. Então o mercado abriu acima dela. Que nesse caso aqui, tava dando ao 18,34.44. O que que isso quer dizer? Porra, o mercado abre mais favorável pra compra, né? Mas qual é a região que a partir dali eu posso acreditar numa venda? Teoricamente, se o mercado tivesse jogado no comecinho da semana de 18,44 pra baixo. Essa é a região aqui, ó, da linha azul. Que a gente a partir dali iria acreditar na venda. Então isso acaba deixando o nosso trade muito fácil, entendeu? Muito mais tranquilo. Fala, porra, essa semana, pelo menos o primeiro tiro aqui. Enquanto ele não vir pra baixo de 18,44, eu vou ficar pensando em compra. Então já facilitou a vida. Você sabe que você quer comprar. Que foi o que eu fiz aqui. Executei a compra. Stopzinho fora da caixinha. E o meu take, como eu falei, posicionado dois níveis pra cima. Ainda deixei pro santo. Tem que deixar pro santo, tal. Percebe, ó. Daria aqui o 50, ó. O que que eu fiz? Deixei ali um pouquinho pro santo. Beleza? É assim que a gente posiciona o take, tá? Ah, deixa eu tomar água. Que eu tô gripado, tá, bora. Aliás, se vocês tiverem estranho na minha voz aí, de Marcelo, eu tiver bem fanho. Eu já sou bem fanho no dia a dia mesmo. Gripado então, meu filho. Já era, então. Eu tô meio fanho porque eu tô gripado, tá? Tá aí, o suco. Aí, ó, bom pra gripe, bom pra dose, bom pra criança, pra gente grande. Então aqui, ó, o take já tá posicionado, tá vendo? O stop já tá no zero a zero, né? Porque olha o subciclo aqui, ó. Gente, é feijão com arroz certinho. Vai dar toda hora certinho, ó lá. Rompeu 100%, ó. Trava no zero a zero. Plum. Tá vendo, ó? Travou no zero a zero. É pra isso que serve o subciclo. Então ele já tá lá no meu take, ó. Posicionado. Stopzinho posicionado. Perdeu 100% do subciclo. Travou no zero a zero. E aí, cara? Fórmulazinha da Coca-Cola, entendeu? Só não é da Coca porque essa aqui todo mundo sabe. É que vocês não aplicam direito. Travado no zero a zero, ó. Aí, aqui eu tenho duas situações nessa fase do trade aqui. Ou fazer o take stop, né? Deixar bater no take ou no zero a zero. Ou ir surfando a cada nível que o mercado vai perder no 100%. Nesse caso aqui, eu, como vocês me conhecem, eu sempre faço o take ou stop. Na verdade, eu tava até dormindo na hora desse trade aqui, pra ser bem sincero. E deixei ter ela gravando. Mas eu fiz o take e stop. Então eu posicionei o take e não mexo mais na operação, ó. Olha como ela vai ali praticamente sozinha, ó. Praticamente aqui você já tem as dicas de um trade completo em poucos minutos. Tá vendo quando ele rompe essa linha azul, ó? Que tá dando aqui agora o 1848, bem famoso. Eu falo bastante do 1848 e tal. É... Quando o mercado tá chegando ali próximo, né? Pra que que essa linha azul serve? Ele tá perto do teu take. Eu não faço isso, tá? Mas você pode fazer. Eu não faço, ok? Não tá errado quem faz. Imagina que agora eu tô numa situação aqui, agora ganhando 11 mil dólares. 11 mil dólares. 11.800 dólares em 5.45. Vamos converter? É uma operação que tá batendo 52 mil reais. Então você imagina você olhando agora pro seu computador. Aí você tá lá ganhando 52 mil reais. Convertendo e tal. Você mora no Brasil, né? E tá convertendo. E aí você tá ganhando lá 52 mil reais. E aí, cara, o mercado volta contra você. É... Você vai deixar esses 52 mil reais morrer na mesa? Ou você vai garantir alguma coisa ali desses 52 mil reais? Não dá pra você ir no axômetro. Porque quando acontecer uma vela vermelha, você vai querer zerar. Quando for uma verde, você vai querer continuar. O problema é você zerar na vermelha e o trade lá no seu take. Então você tem que ter uma região pra você sair fora, caso o mercado volte contra. E essa linha azul aqui é justamente pra isso. Como você percebe, eu não faço isso, tá, gente? Não é da minha estratégia. Inclusive, eu deixo, sim, dinheiro na mesa, mas normal. Faz parte da minha estratégia. Então, por exemplo, se o mercado voltasse contra, no meu caso, esses 11 mil dólares aqui, 52 mil reais, cara, ele ficaria na mesa. Eu não pegaria. Entendeu? Porque uma das estratégias é, caso você queira zerar a sua ordem no dedo, caso você queira sair dessa operação, espera o mercado voltar pra baixo dessa linha azul. Se ele voltar, fechamento de vela, se a vela fechar pra baixo da linha azul, cara, aí você pode sair fora, zerar e acabou, entendeu? É uma região de possível saída. Perfeito? Então, se ele tivesse vontade, você poderia sair. Geralmente, eu não gosto de sair, tá? Mas eu pago o preço. E aí o mercado chega e vai lá no nosso take, tá vendo? Essa operação aqui bateu 16 mil dólares, 410. Né? Ela bateu aqui quase 90 mil reais. 16 mil dólares, 410 vezes 5.45 que tava no dia. Bateu 89 mil reais. 89 mil reais. Como vocês percebem, ele tá chegando agora perto do take, o mercado não voltou pra baixo da linha azul e ele vai seguindo a tendência perfeitamente, tá vendo? E ele vai chegando ali pertinho do nosso take agora, batendo quase 14 mil dólares agora e o mercado vem, ó, chegando, 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 de repente, vem uma velhinha, pau, e fecha o trade lá. Esse trade fechou em 16 mil 410 dólares, 89 mil reais. Marcelão, o que que você fez de diferente nesse trade dos outros? Nada, nada diferente. O time que foi perfeito. O time de pegar a entrada lá no domingo, porra, ajuda bastante a gente pegar essa primeira entrada. Até porque eu tô bem familiarizado com essas regiões. É uma coisa que eu falo com vocês, pô, escolheu a paridade, cara, casa com a paridade. Fica casado com ela, segue com aquela paridade, segue com aquele estudo, entendeu? Não fica trocando o estudo toda hora. Então, automaticamente, você vai conseguir operar com tranquilidade nessas regiões como eu opero. Mas o padrão técnico, o 5M8 ali, cara, eu segui normal. Canal de referência, zona neutra, respeitei a técnica, respeitei os filtros. Quando perdeu 100% do subciclo, travei no 0x0, fiz o take, o stop e corri todos os riscos. Depois que a operação tá quase chegando no take, qual é o risco que tu corre? De voltar, que nem eu tava ganhando ali 60, 70 mil, o mercado poderia voltar e eu sair sem nada, entendeu? Sair no 0x0. Quer minimizar isso? Utiliza ali uma linha adequador, alguma região, pra você falar, porra, se o mercado voltar daquela região pra baixo, eu saio fora. Se não, eu continuo o meu trade. Beleza? Grande aula, grande curso aí, poderia cobrar 50 mil reais pra vocês, só por esse papo aqui. O que que você tem que fazer? É só deixar o like, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui embaixo. Valeu? E me segue também lá no meu Instagram, hein? Até o próximo vídeo. Até aí! E aí